LocaWeb abre 200 vagas de emprego home office e presencial para programadores, profissionais de marketing, contabilidade e muito mais. As vagas de emprego disponíveis são para especialistas em rede, programadores, marketing, atendimento ao cliente, dentre outros. Os interessados deverão se inscrever no site da empresa e escolher entre as vagas de home office ou híbrida. Seguindo com a matéria. Vagas de emprego na LocaWeb oferecem diversos benefícios. As vagas de emprego que estão sendo ofertadas pela empresa são para trabalho remoto, home office ou de forma híbrida. Se tratando de benefícios, a LocaWeb oferece um sistema de convênio médico e odontológico, além do direito ao vale-transporte e vale-refeição, seguro de vida ao contratado, Gimpass, um benefício completo oferecido pela corporação aos colaboradores contratados. As empresas parceiras do Gimpass passam a ter acesso a diferentes opções de bem-estar físico e mental, para melhorar seu rendimento na empresa e qualidade de vida, auxílio creche, programa completo de estímulo à qualidade de vida e ao bem-estar, programas e treinamentos de evolução de carreira, massagens e ginástica laboral dentro da companhia. Uma sala de conveniência com acesso a TV e internet, incluindo uma mesa de bilhar, carteado, tênis, videogames e puffs para descanso. Além de um salão de beleza in company, onde os serviços de cabeleireiro, depilação, manicure e estética corporal são ofertados aos colaboradores. Os contratados também podem contar com alinhamentos internos através do plano de desenvolvimento individual, PDI, programas de apoio nutricional, terapeuta e muitos outros benefícios. Como concorrer a uma das vagas de emprego disponibilizadas pela LocalWeb? Aqueles que tiverem interesse em participar do processo seletivo da LocalWeb para concorrer a uma das 200 vagas de emprego disponíveis dentro... Repetindo... Aqueles que tiverem interesse em participar do processo seletivo da LocalWeb para concorrer a uma das 200 vagas de emprego disponíveis, deverão entrar no site da empresa e realizar o cadastro do currículo na vaga desejada. Até agora, a LocalWeb não divulgou a data limite para encerramento das inscrições do processo seletivo. Então, os interessados devem aproveitar para realizar o cadastro de seus currículos o quanto antes. Vale ressaltar que são apenas 200 vagas de emprego disponíveis. Lembrando sempre que os links para que vocês tenham acesso às páginas das empresas estarão abaixo especificados na descrição do vídeo. Beleza? Então, essa é a informação de momento. A Local... A LocalWeb. LocalWeb. Abre 200 vagas de emprego, home office e presencial para programadores, profissionais de marketing, contabilidade e muito mais. Beleza, meu povo? Então, é isso. Está aí mais uma dica, mais uma informação de vaga de emprego, home office, trabalho em casa. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para ativar as notificações para receberem essas notificações quando eu postar um vídeo novo sobre vagas de empregos, trainee, concursos públicos e muito mais. Peço a todos que compartilhem os vídeos com amigos, colegas, conhecidos que estejam desempregados à procura de um emprego ou de estágio. Peço a vocês também que façam seus comentários. Qualquer dúvida, qualquer tipo de informação, façam seus comentários na aba de comentários. Curta o canal, por enquanto é só. Um forte abraço a todos, uma boa sorte, até a próxima e ad sumus.